E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de WWDK17 Eu quero testar a Letter Match, vocês estão falando que tá muito difícil Eu vi alguns vídeos, mas eu quero testar aqui É a primeira vez que eu vou jogar esse modo É, obviamente, no WWDK17, porque, né Tantas Letter Match que eu joguei na vida Mas, enfim É, eu vou escolher Uns caras meio diferentes, que a gente sempre escolhe os mesmos, né Eu vou tentar mostrar também pessoas que não apareciam muito nas lives Vamos lá Undertaker vs Kane Mano, olha esse overall ridículo do Kane, cara Eu tenho mais overall que isso Nunca, né, eu sou 10 Vamos lá Tô curioso Provavelmente o jogo vai ensinar um pouquinho Antes de começar E eu prefiro, assim, já vou ser bem sincero Que eu prefiro o Letter Match no estilo mais dificultoso O ruim é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Quando é um Six-Man, algo do tipo Aí agora eu vou testar aqui Toda vez isso acontece, quando o cara prende no cantinho Apareceu o L1, ali ou foi impressão? Eu não sei Talvez desse pra fazer alguma coisa diferente Fui muito frenético Fui muito frenético Vamos lá Ainda tá machucando rápido isso aqui Ele tá... Ah, eu também, né Esse overall aí Puta, tá pegando devagar, hein Será que é o cara? Ou é... Que é o P.T.A. com uma... Letter Que geralmente todo mundo tem a mesma ação com os objetos Não tem muita diferença de movimentos Movimentação, essas coisas Vamos lá Colocar aqui Eita Montou direitinho Isso aí é meio esquisito Mas ok Não pega não, hein, meu Deixa eu pegar primeiro O que que eu falei, ô, seu bosta Calma aí Eu tô subindo, hein Seu canalha Sai fora Ô Tá surdo, meu amigo Me joga? Pô, era... Ai, cara Que ação, cara Joga de uma vez Aí, aí Vai, 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 vai É... Calma aí É... O R2 que é pra entrar? To shoot the slider Slider Vamos ver, vamos ver Se é o que eu entendi aqui Ah, é isso aí, meu Peraí, peraí, peraí Aí, foi uma Ô, bosta Não, cara Tá difícil Plow Aí Vai, 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 vai Plow Aí, vai, vai, vai Ah, foi muito rápido Plow Desce, 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 desce Desce, desce, desce Cancela isso aí, cara Pelo amor de Deus Eu não tô nem focando muito na luta em si aqui Então eu quero mais ver Essa opção Mas deu pra entender já, né É, não é tão difícil Ô, tô mexendo já pelo automático Caraca, velho É porque O meme maker aqui é tu ir atrás do bagulho Mas indo atrás é muito difícil Olha lá, porque Tu não tem tanta noção, entendeu De como tá Quando tu vai fazer isso aí Calma aí, eu vou bater um pouco nele Mas fica meio sem graça Isso aqui é muito curto Desce aí, rapaz Olha o bosta, viu Ué Como é que você vai empurrar isso aqui da grava? Outra coisa que eu tô me perguntando É como vai ser com a máquina isso aqui Puxa esse cara Puxa o cara, meu Ah, tu só atrapalha Nossa, eu quero Sai daí Sai logo daí, velho Na moral Por que ele não puxa? Puxa o cara de uma vez Que bosta que tá acontecendo Ah, eu vou subir Na moral Caraca Coisa estranha Vamos ver se ele é bom de fazer Olha, é mais ou menos, velho Melhor que eu Oh my god Não, acho que não vai dar pra enrolar muito não Porque se eu moscar aqui Ele vai ganhar Tá bom, velho Ele vai usar o comeback, né Não usa o comeback não, hein Deixa aí Carrega isso aí, mano Carrega isso aí Ó, tô ficando crack Olha aí, ó O que eu falei O cara é manja, mano O cara é manja É, não é tão difícil não Mas é difícil quando tem Cinco caras atrás de tudo Socando, empurrando a escada Mas No 1x1 Então não é tão difícil assim Eu não sei se dependendo da dificuldade Que o jogo tá Isso aí pode variar Pode ficar mais rápido A escada sumiu Ou foi ângulo de câmera Ok É, mas é Eu gostei É criativo É tão bom quanto o da 2007 É porque no 2007 Eu jogava mais As situações difíceis Tipo o Cinco Man lá Que eu falei Mas enfim É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Valeu E fui Tchau Tchau Tchau